Olá pessoal, tudo bem com vocês? E é mais um vídeo aqui no meu canal E hoje eu comprei um brinquedinho muito legal Ele se chama Girapião E se você quer ver como ele funciona Você vai ver, mas espera só um pouquinho Que eu sou a Lorena, bem-vindo ao meu canal Então se inscrevam, compartilhem, ativem o sininho E quem não gostei Então está curioso? Então produção, mostra aqui O Girapião, ele é usado com esse bonequinho Tem vários personagens E com esse negócio de pirão Que você tem que apertar Primeiro a gente vai colocar ele aqui E girar para esse lado Agora é só você colocar ele perto do chão E olha só o que ele faz, ele brilha Cuidado, viu produção? Aí você pode sair de uma festa Muito legal Eu comprei nessa loja Tem um monte ali atrás Então esse foi o vídeo Tchau, tchau